Porque se Jesus estivesse sentado aqui, no meu lugar... Imagina trocar ideia com Jesus. Não, eu me faço a pergunta. Se Jesus estivesse aqui, sentado no meu lugar, sabendo que o Sérgio não acredita nele, como Jesus se reportaria ao Sérgio? E eu, Sérgio, eu procuro, dentro da minha fé, imitar o modelo de Jesus. Consigo sempre? Não, não vou mentir pra você. Não consigo. Mas é o modelo que eu quero. E se os crentes imitassem mais Jesus, eu acho que a coisa ficaria melhor. O arqueólogo e pastor Rodrigo Silva realizou um debate cristão versus ateu no Flow Podcast. Rodrigo Silva falou sobre religião e ciência com o seu debatedor Sérgio Sacani, que se declara como um cientista ateu, ou seja, não acredita que foi Deus quem criou todo o universo. É, eu falei que também meio, sem saber se era ateu ou agnóstico. Não, eu sou ateu sim. E esse lance aí, né, cara, até aquele dia aqui no Flow, a gente falou um pouco, né? E, cara, eu falei, cara, eu não tenho nunca... Aliás, como que eu posso ter problema com religião? Minha mãe é altamente religiosa. E meu orientador de mestrado e doutorado, cara, não é que ele é religioso. Ele é monge budista. Ele é monge budista. O meu problema, que eu já falei isso várias vezes, é com as pessoas que tentam usar isso, ou qualquer, nem é só isso, não, qualquer outra área, para se aproveitar de pessoas que não têm conhecimento nenhum, que entram na área do charlatanismo. Mas aí eu acho que até o Rodrigo vai concordar comigo, entendeu? No debate, Rodrigo Silva explica que a Bíblia é o livro que mais nos ensina a questionar, ao ponto de nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, buscando sanar nossas dúvidas através do conhecimento, sabedoria e da fé. Rodrigo ainda completa dizendo que acredita sim, obviamente, em um Deus criador. Já o cientista Sérgio Sacani, que também é o criador do canal Space Today no YouTube, afirma que não tem evidências da existência de Deus, mas também não conseguiu refutar o poder soberano de Deus no que se chama de criacionismo. Quando você começa a estudar, e eu comecei a estudar muito, ler muito e tal, isso foi uma coisa que acabou, falei, cara, não pode ser daquele jeito que contam, por exemplo, na Bíblia, né? Ah, não, foi lá, fez tal coisa, depois no outro dia fez tal coisa, porque não encaixa as coisas com o que a gente vê, com o que a gente observa. A gente olha para uma estrela jovem, a gente vê uma estrela numa fase inicial da vida dela. Depois a gente vê uma estrela um pouquinho mais velha. A gente vê hoje, a gente consegue ver sistemas solares se formando, entendeu? Em estágios iniciais, como a gente teorizou que seria a formação. Então, com essas coisas, eu fui me afastando e falei, cara, não tem como acreditar que veio alguma força, alguma coisa, ou alguma entidade que seja, e criou aquele negócio assim. Na internet podemos encontrar diversos debates entre a religião e a ciência, mas na maioria das vezes não se chega a um denominador comum, ou seja, o cientista quer que acreditemos na teoria da evolução de Charles Darwin, na qual o homem evoluiu através do macaco e que o universo existe há milhões de anos. Mas Darwin não explica a criação do mundo e não refutou a teoria do Big Bang. E ainda não responde a seguinte pergunta, por que existe algo ao invés de nada? Pois do nada, nada se produz. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like e a sua opinião aqui nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo o nosso conteúdo. Deus como Criador, vou usar agora a linguagem teológica, ou se vocês quiserem eu posso falar assim, causa primeira. Eu posso falar como Aristóteles, causa primeira, ou eu posso falar como crente, Deus criador. Chama de Deus porque eu acho que tu vai falar de uma maneira mais pessoal. É, exatamente. Eu trabalho com o modelo de um Deus criador. Aí eu fiz duas perguntas aqui, mas eu vou fazer uma terceira. Vai. A primeira pergunta é, por que existe algo ao invés de nada? Por que a música ao invés de ruído? Porque as coisas não apenas existem, mas elas têm uma lógica. Se elas não tivessem uma lógica, você não podia fazer a espectrometria aí, não podia fazer nada disso. Agora tem uma terceira pergunta que me fere o modelo. Por que a música desafina? Por que criancinhas morrem? Por que criança e leucemia estão na mesma? Então, quando eu lido com a dor e com o sofrimento, aparece um elemento do meu modelo que destoa com o modelo. Mas assim como o cientista não joga fora o modelo pelas dificuldades que apresenta, mas ele apenas investe na dificuldade para entender, é assim que eu faço. Porque eu, como crente, a Bíblia é o livro que mais me incentiva a fazer perguntas. Por isso que eu não aceito, Sérgio, essa visão, não é sua, mas essa visão do mundo, crente de fé, fé parece quase que um... Lembra o poder do pensamento positivo? Lei da atração. Lei da atração. Deus existe, ponto, não precisa de problema, não precisa de sérgio, não precisa de... Deus existe, falou com o... Não, 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 por favor, não é por aí. Então, a Bíblia me incentiva a fazer muitas perguntas. Jesus de Nazaré. Não tem ninguém com mais fé do que ele. Ele terminou na cruz do Calvário fazendo uma pergunta. Elah, elah, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Abraão, se você trouxe um rabino aqui, ele vai falar que Abraão é o pai da fé. A Bíblia, Abraão é o pai da fé. E a primeira vez que Abraão abre a boca para falar na Bíblia é para colocar uma pergunta. Como será isso? Não faz sentido. Maria, como? Jesus, como? A Bíblia incentiva a fazer perguntas a todo tempo. A ponto que, cito de novo Teilar de Jardim, eu estou mais próximo de Deus quando eu faço perguntas do que quando eu faço afirmativas. Essa é a minha questão. Você está entendendo? A Bíblia me incentiva. Deus fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. Vinde, arrasoemos, diz o Senhor. Estou citando o profeta Isaías. Essa palavra arrasoemos em hebraico significa, vamos botar a razão profissional, sua cabeça comigo, vinde arrasoemos de Senhor. E é lógico, claro e evidente que para eu falar que Maria deu a luz a Jesus estando grávida, estando virgem, estando virgem, perdão, essa fala isolada não diz nada, mas essa fala está embasada em outros graus de autoridade anterior que eu tenho. Então, por exemplo, para eu ouvir o que o Sérgio falou aqui sobre astronomia e fazer perguntas honestas, e falar, poxa, que legal isso aí, essa minha posição diante dele está embasada em outras certezas sobre o Sérgio que eu tive aqui. Então, o texto bíblico, quando alguém fala assim, você acredita nessa bobagem da Bíblia aqui? Não, peraí. A ciência está sendo muito simplório. Tem coisas anteriores que construíram a autoridade para eu acreditar naquilo. Porque se eu abster dessas coisas anteriores, é realmente uma besteira. Como também soa besteira, você soa, não estou falando que é, soa besteira falar que a cor vermelha significa que ela está mais... Soa besteira. Então, a Bíblia é a mesma coisa. E é fantástico o que esse livro produz, é fantástica a mudança das vidas que ele traz, é fantástica aquilo que ele faz. E a única coisa que eu digo aqui, sem querer evangelizar o Sérgio, não é meu objetivo fazer isso, Sérgio, por que eu não tenho vontade de enfiar a religião goela abaixo das pessoas? Porque, em primeiro lugar, se Deus existe, como eu creio, Ele não precisa de defesa, Ele precisa de testemunha. Deus não precisa de advogado. Se Ele precisasse de advogado, Ele teria nomes melhores que Rodrigo Silva. Então, Ele precisa de testemunhas. Eu só procuro testemunhar dEle, porque quando eu vejo alguém com a capacidade do Sérgio, com o jeito, o jeito boa que ele está sendo, sem nenhuma demagogia, e não crer em Deus, eu falo assim, poxa, que pena. Porque aí vem o meu lado crente. Sabendo que Jesus morreu na cruz do Calvário por todos nós, isso dito solto, é tão estúpido quanto colocar aqui o vermelho, mas não entenda a frase isolada. Ele ama tanto o Sérgio, como Ele ama a mim? Ele ama tanto o Igor? Ele ama todo mundo que está ouvindo a gente? Ele ama tanto as pessoas? Por que que não aceitam? Ô, Senhor, seria tão bom. Seria tão bom. E eu me limito a pedir a Deus que toque no coração delas. Eu peço aí, eu orei por você. Obrigado. Sério, orei, sem nenhuma demagogia. A Laura é testemunha. Toca no coração do Sérgio e que o Rodrigo não seja o obstáculo entre o Sérgio e Deus. Essa é a minha mais sincera oração por um ateu. Não temas, pois o Senhor é contigo. Compartilhe com os seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.